Fala galera, beleza? Meu nome é Rafael, esse é mais um vídeo do canal Buscando a Meta, como sempre, todo sábado, o vídeo é para vocês sobre o nosso calendário, sobre as nossas previsões para a semana que vem, sobre tudo aquilo que pode estar acontecendo, impactando o mercado e para você poder se blindar das suas operações, entender o momento que você tem que estar um pouco mais atento, o momento para você poder não entrar, os momentos mais tranquilos, os momentos mais tumultuosos do mercado financeiro e como sempre, com a gente aqui o Marquinho. Fala aí Marquinho, tudo bem? Oi Rafa, tudo bem e você? Tudo tranquilo, cara. Marquinho, passamos por uma semana um pouco tumultuosa, vimos gringos tirando dinheiro, vimos gráficos subindo e descendo, bastante tumultu essa semana. Cara, e aí, o que está acontecendo? Qual é a previsão para a semana que vem? Qual é a estimativa do calendário? O que está para acontecer para poder mexer? Me fala um pouco do meio. Vamos lá, vamos lá. Então, vamos primeiro para o nosso resumo, como de costume, para a gente acompanhar o mercado, a gente acompanhar sempre como se fosse uma novela, para que a gente possa entender o que aconteceu e tentar fazer uma breve ali do que tem por vir pela frente. Então, semana complicada mesmo, os mercados pesaram aqui e lá fora, não foi exclusividade aqui. O Vespa fechou a semana, uma queda acumulada de 1,81%, com a Bolsa fechando aos 116.181 pontos. S&P 500 também, lá nos Estados Unidos, sofreu. Na semana caiu 2,14%. E, como você falou de fluxo, vamos olhar o dólar também, vamos comentar sobre isso. Mas a moeda americana também caiu na semana, caiu 0,27%. Fechou aí, cotada a R$4,69. E, assim, o que a gente tem de relevante para a gente levar para a semana que vem é a preocupação dos mercados aqui e lá fora com relação à inflação. Não é um tema novo, já é um monstro antigo que a gente vem acompanhando, que está colocando medo nos principais mercados. Essa semana a gente teve o CPI. A gente fechou a semana passada com o IPCA, que acelerou, trouxe medo para cá. Mudou toda a nossa expectativa sobre os juros. Agora a gente teve na quarta-feira o CPI, que é a inflação ao consumidor americano, para quem não sabe. Por isso que é importante a gente estar de olho. O FED olha para isso para tomar a sua decisão sobre taxa de juros lá. Só que lá teve uma surpresa positiva. Apesar do CPI mesmo, quando ele pega o todo, ele ter saído um pouquinho acima da expectativa, o núcleo do CPI, que é a inflação, só que tirando alimentos e energia, que acaba causando muita volatilidade no índice, então deixa ele mais real, digamos assim, subiu só 0,3% em março na comparação mensal. O mercado esperava uma alta de 0,5%. Tanto que quando saiu o dado na terça-feira, o mercado subiu. Subiu aqui, subiu lá fora também. Os mercados se animaram. Só que depois veio lá o FED com o seu discurso e jogou um banho de água fria, falando que o CPI foi bom, legal, mas calma aí. A gente vai continuar com o nosso plano. A gente vai subir juros mesmo assim e vai ter que acelerar e reduzir o balanço. Então, isso acabou tirando ali o ânimo que veio depois dos dados. Então, olho nisso, pessoal. Vamos acompanhar de perto os próximos dados também. Tudo que está acontecendo com relação à inflação, porque o mercado já começa a especular ali recessão e tudo mais. É bem complicado isso. Então, cautela. É claro que isso abre boas oportunidades para posições de longo prazo, só que cuidado com alavancagens, cuidado com... Trabalhem muito bem com seus stops, sempre buscando a meta. Enfim, isso é importante para não se machucar num momento desse. E a gente viu também nessa semana que é importante para a inflação, o impacto dos conflitos lá na Ucrânia, que a tensão acabou aumentando essa semana. O Brent subiu 8,68% essa semana. O petróleo Brent, que é a referência para a Petrobras, e o WTI subiu 8,84% essa semana. Isso impacta a inflação no mundo. Então, é muito importante a gente acompanhar isso. E aí a gente já começa também a olhar para fluxo estrangeiro, como você bem comentou. O que a gente tem até aqui? A gente sempre olha esse dado para dois dias úteis para trás. Então, no dia 12 de abril, a gente teve uma retirada de 528 milhões de reais do investidor estrangeiro na B3. E isso é muito importante. Quase, na verdade, mais da metade do fluxo da nossa Bolsa é de investidor estrangeiro. Então, ele tem o poder de causar impactos positivos ou negativos de acordo com o seu fluxo na nossa Bolsa. Então, tem que acompanhar isso. Quem carregou a nossa Bolsa nesse comércio de ano foi o investidor estrangeiro, comprando Petro, Vale e Bancos. Foi ele que carregou. E agora ele começa a retirar. Acho que é um dos temas que a gente mais comentou desde que começou esse projeto de a gente fazer esse bate-papo de fluxo. E a gente falou também sobre o impacto no dólar. Se ele está vindo para cá, tem mais dólar circulando aqui. Se tem mais dólar circulando aqui, menos o dólar... Tem algum motivo para essa retirada? Você está vendo algum motivo? É por causa da renda fixa que você está ficando mais atrativo? O que aconteceu para essa retirada? Então, o motivo, assim, é um pouquinho mais complexo isso, porque pode ser muita coisa, mas é o que a gente acredita. Não só a renda fixa, porque a renda fixa aqui também está ficando mais atrativa. A gente esperava que a gente fosse fechar o ano a 12,75% ao ano. Depois do IPCA na sexta, a gente já tem revisão aí apostando que o nosso Selic feche 2022 a 14% ao ano. Então, aqui também foi legal. Até para o carry trade, que o gringo faz bastante. Ele pega dinheiro lá fora com uma taxa baixa e aplica aqui com uma taxa bem melhor, remunerando esse capital. Então, faria muito sentido. Na verdade, o que a gente acredita que ele está olhando agora é o aumento do risco. A gente tem eleições cada vez mais perto, a gente está vendo a inflação acelerando aqui, a gente está vendo o pacote de bondades saindo, até por conta das eleições. Ontem à noite foi anunciado o aumento para todos os servidores públicos. E aqui, é claro, a gente não entra no mérito de certo ou errado. Aqui a gente fala de cenário, de economia, de cofres públicos, ponto. E, assim, o que o mercado esperava era que o governo fosse liberar ali o aumento para os policiais federais, né? E isso teria impacto de 1.7 bi, 1.8 bi nos nossos cofres públicos. Esse aumento de 5% para todos os servidores públicos federais causa impacto de mais de 6 bilhões de reais. Então, é mais uma questão de aumento de risco mesmo. Na verdade, a gente estava até conversando disso hoje na sala com a galera, né? Porque a gente estava pensando em 5% de aumento, que 5% seria menor do que aquele baque que ele iria dar. Só que quando você pega 5%, você expande para todo o conjunto, o impacto é muito maior. Então, mesmo sendo 5% e você olhar, ah, é menor do que era antes. Acho que era que estava querendo fazer 15% ou 20%? Quanto que ele estava querendo fazer antes? O percentual de cabeça, não me recordo. Mas eu acho que ele torna mais ou menos entre 15% e 20%. Até para a inflação, né? E era restrito aos policiais. Exatamente. Era só para os policiais. Aí quando veio 5%, a galera, ah, veio mais baixo. E aí a gente viu o índice começando a cair. O índice começando a cair. Aí daqui a pouco, não, peraí. Mas é para todo mundo. Aí a gente vai ver, não. Então, agora o baque foi infinitamente maior, né? Exato. Então esse aumento de risco, né? Até porque, apesar do gringo, ele estava mandando dinheiro para cá, a gente não teve nenhuma mudança estrutural, não teve nenhuma melhor no cenário macro, nada, nada. Teve uma reforma grande, né? Não teve corte de gastos, teve nada. Então era fluxo por fluxo, porque o estrangeiro está olhando para a nossa bolsa, opa, está barato e tem commodities lá, que é o que eles estavam procurando em cenário de inflação. Vamos mandar o dinheiro para lá. E mandaram, tá? Então, estão tirando um pouquinho o pé, realizando lucro e também vendo aumento de risco. Essa é a visão que eu tenho aqui, tá? Que está acompanhando. Mas pode ser vários motivos aí, mas é o que a gente acredita que seja. O cenário de inflação, risco, muita coisa, lá fora também acontecendo. E eu olho para cá, pô, pô, lá a bolsa está barata. Tem bastante commodities lá, que é o que se beneficia no aumento de alta de juros e inflação. Inflação alta e juros. Então, vamos mandar para lá, né? E estavam andando para cá. Por isso que a nossa bolsa estava subindo. E o que a gente está vendo agora é um movimento contrário. Por conta de aumento de risco, ele está começando a retirar. E também a relação de lucro, né? Ele que aproveitou toda essa subida. O investidor daqui, a grande maioria, né? Pelo menos, só sofreu, porque vê a bolsa sofrendo como sofreu no final do ano, começou a retirar dinheiro, taxa de juros subindo, indo aproveitar oportunidades de renda fixa e vendendo bolsa, o investidor local e também o institucional, que são os grandes fundos. Grandes fundos sofrendo aí com os saques, né? Então, do pessoal também fugindo aí de risco e indo para renda fixa, tá? Então, isso pode determinar aí para onde, pode e deve determinar para onde vai o dólar, esse fluxo estrangeiro. Por isso que é importante acompanhar, por isso que a gente bate muito nessa tecla, assunto que a gente mais falou desde que começou esse projeto, tá? Então, quando a gente olha para os dados de abril, o Vingo já tirou 1,43 bilhão de reais aqui da B3, tá? Então, é o primeiro mês ali que ele começa a mostrar um saldo negativo, até março era só a entrada, né? Tanto que a gente está no ano com saldo bem positivo ainda, no ano é 63,9 bi positivo, então estava muito forte mesmo. Enquanto o institucional, quando a gente olha, o institucional vendeu 66,1 bi, você vê, né? O investidor estrangeiro comprando, o institucional vendendo aí, sofrendo com os resgastes dos investidores indo para renda fixa. E, assim, o que a gente tem que acompanhar é isso, porque o fluxo estrangeiro é o que vai determinar para onde vai o dólar. Então, a gente olha gráfico, olha um monte de coisa, às vezes não acontece o que a gente está esperando, justamente porque ele continuava, estava, né? Pelo menos, ainda estava mandando dinheiro para cá, agora é o contrário. E se ele realmente continuar a retirar, o dólar tende a subir, tá? Então, acompanhem de perto isso, a gente posta sempre aí nos nossos canais, a gente acompanha e compartilha com os nossos clientes. O fluxo estrangeiro é imprescindível acompanhar isso, principalmente para quem opera dólar. Vou até dar a dica para a galera aí, tem que estar de olho no BS Cash do Marquinho, tem que estar de olho aqui nas notícias da Bluestar, porque são imprescindíveis aí para a gente poder ter a ideia do que, se o gringo está tirando, se o gringo está colocando dinheiro, como é que está o fluxo estrangeiro, porque isso realmente dita o jogo. Várias vezes a gente quis fazer operações de compras de dólar para swing trade e eu tirava as dúvidas com o Marquinho, cara, cuidado, o fluxo está pesado, estão colocando, o fluxo está pesado, está pesado, está pesado. Não, então, espera aí, então vou botar o gráfico em segundo plano, vou ficar de olho nesse fluxo. Então, ajudou para caramba, me livrei de uma enrascada enorme e, cara, isso aí salva a carteira da gente quando a gente quer se posicionar. Faz a diferença, galera, faz a diferença mesmo. Boa, boa, obrigado, rapaz. E aí é isso mesmo, acompanhar o fluxo, porque nesse momento é o que vai ser mais confiável para você conseguir tomar as suas decisões. Então, acho que é isso que a gente tem que manter no radar aí, a guerra na Ucrânia, o que os principais bancos centrais vão indicar também para as próximas decisões sobre juros lá fora, aqui também, porque isso também acaba impactando a Bolsa, e se a gente aumenta juros, aumenta o custo de capital das empresas, que é ruim para a Bolsa, e aproveita as oportunidades. Então, cuidado aí com as alavancagens, acompanhe bem suas posições, sempre operando bem com o stop, buscando sua meta, chegou na meta lá, põe no Bolsa e seja feliz. Exatamente. Então, Marquinho, acertou bastante essa semana, para a semana que vem, cara, qual é a previsão, quais são os dias importantes que a gente tem que estar de olho, o que está previsto no calendário econômico para a gente não passar batido e não correr o risco desnecessário? Show de bola. Semana que vem, é uma semana relativamente tranquila em relação a indicadores econômicos aqui no mundo, mas a gente já começa a ir olhando para alguns dados vindos da China, e no domingo a gente já tem que dar uma olhada à noite antes de ir para a cama dormir, porque tem PIB na China, tem produção industrial de março lá na China também, e como a China está na mesma cesta que a gente, de países emergentes, isso pode ter algum reflexo aqui sim, tá? Então, olho nisso, porque PIB acima da expectativa, bom, abaixo da expectativa, ruim, produção industrial, a mesma coisa. Eles esperam aí na comparação anual que a produção industrial suba 5,5% lá. Se subir mais que isso, show de bola, mostra que a economia está forte, e se subir menos, isso é ruim. Então, isso pode trazer algum termômetro bom para a gente começar já a semana. Então, olho nisso. aí quando a gente olha na segunda mesmo, quando a gente está no pegão mesmo lá, não tem nenhum indicador já confirmado aqui, pelo menos, no radar, nada que possa fazer preço, tá? Terça-feira também, mais para quem tem posição em construção civil, tem licença de construção em março, lá nos Estados Unidos, nada muito relevante, mas para quem tiver posição aí está bom. e na terça-noite, e aí tem dado importante da China de novo, tá? Taxa preferencial de empréstimo. A taxa, ela se mantém aí nesse momento em 3,7%, e como é que a gente lê esses dados de lá, tá, Rafa? Taxa referencial de empréstimo, ela indica como é que o, o quanto o governo lá está disposto a emprestar dinheiro. Se ele reduz essa taxa, quer dizer que ele quer injetar dinheiro na economia, tá? Quer que o negócio, vamos aquecer isso aí, porque ele está devagar, então baixa a taxa. Se ele subir a taxa, ele quer segurar, pode estar com medo de inflação, né, quer dar uma segurada ali, conter esses gastos aí, essas alavancagens. Então, olho nisso, porque pode, isso pode impactar também, tá? E aí, impacta a abertura de quarta-feira, se tiver alguma novidade relevante. Então, não deixem de acompanhar aí, dados da China, na semana que vem. Bom, aí começamos quarta-feira, quarta-feira, também, assim, nada de impacto para preço, tá? Sem indicador econômico relevante. Quinta-feira, friado no Brasil. Então, vamos descansar, para preparar para sexta-feira, né, olhar, ficar só de olho lá, como é que estão os mercados lá fora, também é um bom termômetro, né, como é que fechou os Estados Unidos, como é que fechou a Europa, ter inflação na zona do euro, que sai na quinta-feira, só que a gente vai estar fechado, então só mais acompanhar como é que foi a performance dos mercados lá, enquanto eu tomo uma cerveja e descanso. Sexta-feira, quem estiver operando, vai de manhã, 10h45, tem PMI, PMI industrial, composto de serviços lá nos Estados Unidos. Assim, isso geralmente não faz preço, né, algo que vai, né, fazer nada de relevante, mas pode trazer alguma volatilidade maior aí. Então, quem estiver operando nesse horário, sexta-feira, 10h45, acompanhar de perto ali sua posição, stop ali sempre bem ajustado, tá, pra não ter surpresas, mas é o que tem de mais relevante aí pro sexto. E, lembrando que a gente já começa aí a falar de calendário de resultados, tá, aqui no Brasil. Já começou nos Estados Unidos essa semana, semana que vem, já tem o primeiro aqui, que é o de USMinas, pelo menos é o que a gente tem de expectativa, tá, pro dia 20 de abril. Dia 20 de abril, tem quem estiver posicionado em USMinas, é bom tá de olho aí no que vai sair, porque tem balanço. Aí ele começa a esquentar mesmo, a calendário de resultados, na semana seguinte. Aí já tem bancos, com o Santander, outras empresas aí, reportando seus resultados do primeiro tri de 2022. Pô, cara, que legal. Então, pra semana que vem, tá bem tranquilo, né, as notícias, eu acho que, qual é o dia pra você, assim, que é o dia mais importante pra galera que não pode ficar de bobeira nesse dia? São dias que, na verdade, sai num dia, a gente olha o outro, né, quando sai indicador da China. Então, domingo, depois do Fantástico, dá uma olhada lá no que saiu sobre PIB e produção industrial na China, tá, porque aí você pode ter uma boa previsão do que pode acontecer na segunda. E depois, de novo, aí a gente vai olhar na, na terça-feira, deixa eu só confirmar aqui, pessoal, peraí, voltando. E aí, depois de novo, a gente vai olhar na terça-feira à noite, taxa preferencial de empréstimos lá na China, como eu expliquei, né, que vai sair à noite e pode impactar a nossa quarta-feira, dia 20. Acho que é o de mais relevante mesmo, o de mais pode impactar os mercados, porque tá na mesma cesta que a gente, países emergentes. Fechado, cara. Marquinho, queria te agradecer, cara, por mais uma vez estar aí com a gente, ajudando a gente pra caramba, levrando a gente de algumas enrascadas com essas notícias aí, porque se prepara a gente pra caramba, a gente fechou uma semana sem, sem um loss sequer, fechamos a semana 100% positiva, mais uma vez, e, pô, a galera da Bluestar ajuda a gente pra caramba a bater essa meta aí, né, então, isso pra gente é muito legal, muito importante, faz a diferença no trade, cara. Corrada, fico feliz aí em ouvir isso, Rafa, obrigado aí por essa parceria, a ideia é ajudar mesmo a galera, então, quem precisar, toda a nossa mesa aqui de operações aqui na BS Investimentos tá sempre à disposição, acompanha aí os conteúdos Buscando a Meta, tem o nosso morning call lá todo dia, lá no Spotify, BS Cast, tá, então, o que precisarem podem contar com a gente. Valeu, Marquinho. Então, galera, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de compartilhar com seus amigos, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque todas as vezes que a gente colocar um vídeo aqui, ele vai ter sempre um foco direto, sem curva, é conteúdo realmente muito importante que pode ajudar você a bater a sua meta aí também. Valeu? Gente, um abraço, até a próxima, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma